A prova do SSA da UPE, primeira série de física, é uma prova difícil, trabalhosa. O aluno precisaria estar muito atento, principalmente nas transformações de unidade. É uma prova em que exigiu bastante do aluno. Porém, destaco duas questões em que a banca não forneceu na questão 31 a densidade da água, que normalmente eles fornecem. O aluno de primeira série espera isso da banca. Em relação à primeira questão, a questão 23, é só a questão de densidade superficial, um termo, um assunto que não é trabalhado na primeira série, não está no programa. Mas, com relação à distribuição dos assuntos, houve uma melhoria em relação ao ano passado, em que a banca distribuiu um pouco melhor esses assuntos. Foi um lado positivo nessa prova também.